Tem de tudo para alimentar o sonho de criança. Transformar o quarto como o de uma princesa? Tem sim, e ainda com quadros que vêm com LED. No estande da artista plástica Capixaba, tudo é delicado e personalizado. Temos pintura em aerografia, quadros, trabalhos em linha, em MDF, vazado, cortados a laser. A feira traz ainda outra novidade em decoração. Essas luminárias com temática infantil. Mas além dos objetos decorativos, há outras novas ideias. Como este colete salva-vidas, desenvolvidos pelos amigos. Um é alemão e o outro holandês. Eles viram o colete no exterior e fizeram adaptações. A espuma, que não absorve a água, fica por dentro do forro do macacão, que é de lycra. O tecido tem ainda proteção solar fator 50. Você veste, você ensina a criança a fazer a movimentação de natação. E quando você sentir que a criança já começa a nadar, você tem a possibilidade de tirar uma espuma para ajudar menos. Até você tirar tudo e a criança nada. Este ano tem aqui na feira 75 expositores. São do Espírito Santo, de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. No ano passado, passaram por aqui 12 mil pessoas. Este ano, a expectativa é de que se chegue a 20 mil visitantes. Quem visita a Feira do Bebê busca também preços mais baixos. Os preços variam aí de 20% a 25% menor que praticado nas lojas. Os preços também estão muito bons. E a variedade, né? A gente tem algumas coisas bem diferentes aqui, de opções de decoração principalmente. Lívia, grávida de seis meses, começou a fazer o enxoval hoje. Aqui tem muita variedade, mas assim, eu gostei muito da decoração do quarto, muita roupinha, sol, pabeço. Tem muita coisa, muita variedade. Obrigada. 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 Obrigado.